Peço a palavra para nós, presidente. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos acompanha através das redes sociais e também da TV Câmara. Hoje um assunto extremamente importante e talvez um dos mais discutidos e mais debatidos desde que estou nessa Câmara de Vereadores. Eu gostaria de fazer algumas colocações. A primeira delas é que nós precisamos muito melhorar o serviço e a gestão do transporte público aqui em Caxias do Sul, transporte coletivo. Na questão dos horários, que está de péssima qualidade, todos têm reclamações. Esse é um serviço que era bem prestado e vem perdendo qualidade ao longo do tempo e precisa ter uma recuperação imediata. Porque não adianta estimular as pessoas a usar o ônibus se chega atrasado, se não tem horário, se não atende certas localidades. Também na questão da gestão, faço algumas colocações. A utilização foi citada pelo Marcon do Bus Door. Em 2019 já fazíamos indicação para que fosse utilizado. Já está no contrato e infelizmente ainda não está em prática. Que é uma forma de reduzir valores da passagem. Redução de cobradores também, que já fizemos indicação aqui. Fizemos essa cobrança ao prefeito e à Secretaria de Trânsito. E outras melhorias, como por exemplo, rever os locais das paradas e entre outras coisas que precisa melhorar na gestão, para gerar a economia na passagem. Foi retirado o ISS e a taxa de gerenciamento, que também tem um impacto diretamente na passagem. Também faço referência aqui ao fim do passe livre, que defendi muito, que fiz projeto de lei à época, que votamos agora no início dessa legislatura, também um projeto do Executivo. Fim do passe livre, que além de toda a bagunça que gerava, também gera um impacto na tarifa, a sua não utilização. E se não fossem essas questões que citei, que entraram em prática, o valor estaria ainda mais alto do que está no dia, hoje em dia. Dizer que, agora faço uma referência ao nosso interior, a Vizat, que assumiu o transporte coletivo no interior, após muitos anos que as empresas que lá operavam, sangravam sem reajuste e sem condições de prestar um serviço melhor. E agora, então, nesse novo contrato, nessa nova licitação, a Vizat assume, então, as linhas do interior. E os valores no interior, eles são praticamente impraticáveis para as pessoas que trabalham, que se deslocam, principalmente aquelas que utilizam para trabalhar no seu dia a dia. Participamos de algumas reuniões, junto ao vereador Sandro, junto, principalmente, às comunidades de Fazenda Souza, Vila Oliva, Santa Lúcia do Piaí, junto ao secretário de Trânsito e a Vizat, logo, então, que a empresa iria assumir, então, essa questão. E nos comprometemos, vereador Sandro, aquelas comunidades que iríamos defender que a passagem tivesse viabilidade e, para isso, é necessário o subsídio. Nessas reuniões, foram algumas muito acaloradas, as pessoas que pagavam um valor um pouco mais baixo e, é claro, que pagavam um valor em que não valia a pena para aquelas empresas que operavam também. Então, nos comprometemos. A época que defenderíamos foi feito até um abaixo-assinado, levamos isso ao prefeito, a época, e hoje, então, é um dia extremamente importante para o interior. É um dia onde será viabilizado o transporte daquelas comunidades. Peça uma parte. Eu ainda cito, falando interior, uma conquista em que trabalhamos juntos, que foi o transporte no horário da faculdade e universidades para Santa Lúcia do Piaí. Então, fizemos indicações, falamos, então, com a Secretaria de Trânsito, com a Vizat, e, então, já é uma realidade esse transporte que sai de Santa Lúcia do Piaí, num horário viável para que os estudantes possam trabalhar. Leva qualidade de vida, leva oportunidade, leva conhecimento, principalmente aos jovens, que devem, sim, permanecer no interior, vereador UES. Gostaria ainda, eu teria bastante coisa ainda para falar, não teremos tempo, mas gostaria de encerrar dizendo que nós precisamos avançar, sim, na questão das EPIs, precisamos ter uma modernização do trânsito e do próprio transporte coletivo, não podemos manter sempre um sistema da forma que está, vamos ver em outros locais como funciona e vamos trazer essas modernizações para a Caxia do Sul. Ainda, para encerrar, o presidente peça uma tolerância aqui de alguns segundos. que, para nós termos a viabilidade no transporte público, é necessário a qualidade nos horários, nós precisamos que atenda a todas as localidades e precisa-se de um valor acessível. Talvez, na sua essência, eu não seria favorável ao subsídio, mas, nesse momento, acho que nós não temos muita alternativa e é extremamente necessário, tanto às comunidades do interior, que vai ter um grande impacto, bem como para as tarifas aqui da cidade, para não ter um aumento neste momento, que também não é fácil para as famílias. Então, votarei favorável. Muito obrigado, presidente. Obrigada. Vereador Scalco, da tribuna.